O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tesão Olha como ela vai Vem pra cá O que é o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Novinha do bucetão Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Ainda traz a amiguinha Por que que tá muito bom? Ah, o tio Bita vai te chamar gostosinho Vem, 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 vem pra cá O que é o que? Novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Por que que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tesão Olha como ela vai Vem pra cá O que, o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Dovinha, novinha do bucetão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau